Sabe o que eu achei? Primeira coisa, é a perfeição da barra, da altura da barra. Quando eu falo pra vocês que calça flare, calça pantalona, calça wide, aquelas calças mais compridas precisam ficar meio que quase cobrindo o seu sapato todo, é isso que eu quero dizer, gente. Olha só, que perfeição de barra, de altura de barra. Tá vendo? É isso, é aquele assim, ó, o dedo mindinho, o seu dedinho mais fino, a um dedo do chão, assim que tem que ser a barra dessas calças, tá? Fica muito mais chique, muito mais elegante, alonga a silhueta. Tô falando não só dessa, como também das outras, tá? Flare pantalona, fica muito legal quando é assim, gente. A calça, pra mim, no meu entendimento, a calça mais comprida, se ela ficar curta, dependendo do sapato que você tá usando, não fica legal, não fica, tá? Então, vamos aprender, gente, a usar, né, assim, com a barra no lugar, no lugar onde ela deve estar, não é? Eu gosto muito assim. Então, vamos lá, 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 vamos lá. Obrigado.